Olá, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais um dia de atividades? Estão pegando a postila na página 60. Olha só o que eu trouxe para vocês hoje. Alguém sabe que objeto é esse? Acertou? Quem falou que é uma cartola no final da atividade vai ter desafios para vocês. Então, vamos lá? Não esquecendo de colocar a data. Antes de chegarem ao castelo, Iago perguntou para Helena se todos os mágicos do mundo têm uma cartola para retirar as mágicas de dentro dela. Uma cartola! Vamos observar essa cartola abaixo e vamos desenhar objetos do que você acha que os mágicos retiram da cartola durante as apresentações. Alguém já assistiu uma apresentação de mágico? Eu já assisti. É bem legal. Eles tiram coisas magníficas de lá de dentro. Já tiraram coelhos, copos, tiraram brinquedos. Qual será que é a mágica que eles usam? Não é mesmo? Então, na casa de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar nesta página o que vocês vão tirar de dentro da cartola. Depois que desenhar, vocês vão mandar para ti uma foto, tá certo? Do que vocês acham que o mágico vai tirar de dentro dessa cartola aqui. Combinado? Então, vamos lá, para a página 61, o 6 e o 1. O castelo era muito grande e os corredores pareciam labirintos. O grupo de amigos precisava encontrar a torre onde o mágico de Oz estava preso. Vamos ajudar Helena e seus amigos a encontrar o mágico de Oz? Olha só que labirinto! Parece tão difícil, não é mesmo? O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão passar com o dedinho até encontrar o caminho. Encontrando o caminho, vocês podem traçar com lápis de grafite ou pintar com lápis de cor. Tá certo? O caminho que vai fazer chegar até o castelo. Por hoje é só. Continue enviando seus vídeos, os áudios, as atividades de vocês. Espero vocês amanhã. Um beijo e até lá! Tchau! Tchau!